Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital, e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal. Boa noite, Rodrigo, e boa noite a todos que nos assistem. Desta vez não temos a presença da Mariana Serafine, que está de férias, deve retornar na próxima oportunidade. E aí estamos ainda sob o impacto da notícia de que a incursão por terra em Gaza deve ocorrer nas próximas horas. Na verdade, o que houve foi que o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, fez um comunicado às suas tropas, dizendo que elas conheciam Gaza por fora, mas que estavam muito próximas de conhecer Gaza por dentro, e que essa incursão ocorreria em breve, e orientou aos seus soldados que eles agissem de forma precisa e mortífera. Gallant é o mesmo ministro israelense que declarou recentemente que Israel está lutando contra animais humanos, e que por isso justificaria o cerco que está sendo feito em Gaza neste momento. Israel impede a entrada de comida, impede a entrada de água potável, de medicamentos, e também cortou o abastecimento de energia elétrica e de combustíveis. Isso, somado aos ostensivos bombardeios em Gaza, deixaram a situação neste território palestino absolutamente insustentável. Vários hospitais entraram em colapso, isso aqueles que permanecem de pé, porque antes daquele hospital em Gaza, que foi devastado por uma explosão, e há uma guerra de versões, os israelenses dizem que não são responsáveis, os palestinos acusam Israel e por aí vai, antes desse hospital, ao menos 10 hospitais já foram atingidos por bombardeios israelenses, de acordo com uma contagem feita pelo Washington Post. E não são só hospitais. 32 instalações da ONU também foram atingidas por mísseis israelenses, 14 funcionários das Nações Unidas já morreram no conflito, e entre essas instalações das Nações Unidas que foram atingidas, há escolas que abrigam refugiados. Então, a situação em Gaza, no momento, é de uma tragédia humanitária, né, Barrocal? Correto, Rodrigo. É uma tragédia que já ocorreu, por tudo o que vimos aí há 10 dias, um pouco mais, desde 7 de outubro, e por aquilo que se pronuncia que ocorrerá nos próximos dias aí, basicamente a partir dessa entrada de tropas israelenses aí no território de Gaza, primeiramente a partir do norte dessa região, e é esse o motivo de uma das propostas feitas pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Um dos motivos para o Brasil ter agido é tentar impedir que algo ainda pior venha a acontecer. Os números aí de hoje, das últimas horas, mais arredondando, apontam aí que já morreram cerca de 1.400 israelenses e 3.000 palestinos desde o início do conflito, em 7 de outubro. E quantos mais mortos a gente verá se essa entrada de tropas israelenses em Gaza se confirmar, hein, Rodrigo? Pois é. Eu até vi um comunicado do Ministério da Saúde de Gaza dizendo que as mortes por lá chegaram à casa dos 3.700, né? E quando se compara o número, você vê que é duas vezes e meio o total de vítimas dos ataques do Hamas. Lembrando que os ataques do Hamas produziram vítimas, sobretudo no primeiro dia, no dia 7 de outubro, né, quando combatentes deste grupo armado palestino invadiram o território israelense e mataram aproximadamente 1.200 pessoas, né, e outras tantas vieram a falecer nos dias seguintes em decorrente de ferimentos desse ataque. Mas no momento já temos aí mais de duas vezes e meia mortes na Palestina, né, mais especificamente na faixa de Gaza, do que vítimas israelenses. E a proposta do governo brasileiro previa o quê? Previa uma condenação dos atos terroristas do Hamas, né, exigia a libertação de todos os reféns em poder deste grupo, mas previa o que eles chamaram de uma pausa para a criação de um corredor humanitário. Pausa é um eufemismo para um cessar-fogo, ou pelo menos uma forma diferente de você tratar o cessar-fogo, né, como se você dissesse, é um cessar-fogo temporário, né. E esta proposta, como o Barrocal mencionou, ela foi derrotada no Conselho de Segurança da ONU devido ao veto dos Estados Unidos, o único país que votou contra essa proposta apresentada pelo Brasil. Reino Unido e Rússia se abstiveram da votação, ou seja, não exerceram o seu direito a veto, né, são apenas cinco países que têm direito a veto, esses dois, Reino Unido e Rússia, teriam direito a veto, mas se abstiveram, e todos os demais, doze países no total, votaram a favor da resolução brasileira. E devido ao ônus político, né, dessa decisão da diplomacia norte-americana, algumas horas depois, o presidente Joe Biden anunciou ter negociado com o presidente egípcio a entrada de ajuda humanitária pela passagem de Rafá. É uma forma de tentar limpar a imagem depois dessa adesão tão cega à política israelense nessa guerra, né, Barrocal? Rodrigo, os Estados Unidos têm uma posição antiga que independe do governo Biden a favor de Israel em qualquer dos conflitos que ocorram lá no Oriente Médio e tenham Israel como um dos polos do referido conflito. Então, por essa razão, não surpreende a posição americana que você descreveu manifestada nas últimas horas, foi ontem, aliás, no Conselho de Segurança da ONU, diante dessa proposta brasileira. E acho interessante que a gente possa falar um pouquinho mais da proposta brasileira levada para o Conselho, porque se tratava de uma proposta equilibrada. Era uma proposta que propunha, por exemplo, que houvesse uma libertação dos reféns de parte a parte, reféns israelenses na mão de palestinos e de palestinos nas mãos de israelenses. Era uma proposta que condenava o uso da violência de parte a parte e chamava os ataques do Hamas pelo nome de terrorismo, ataques terroristas. E era uma proposta também que pedia para que Israel recuasse desse alerta feito, ou desse aviso feito, para que as pessoas moradoras de Gaza abandonassem a região. Vamos lembrar que Gaza tem uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Se fosse uma capital brasileira, seria a oitava mais populosa capital brasileira. Digo isso para a gente ter uma noção do tamanho e da quantidade de pessoas por lá. E esse aviso israelense foi, naturalmente, uma antecipação do que está por vir. Olha, liberem a região porque nós vamos entrar. Então, a proposta brasileira, nesses termos, foi colocada no Conselho de Segurança da ONU. Teve o destino que você já descreveu, Rodrigo. E voltemos aos Estados Unidos. A embaixadora americana na ONU criticou e justificou a proposta brasileira e justificou a posição americana de vetá-la com o argumento de que o Brasil não fazia menção a um direito de Israel à sua autodefesa. Então, eu volto aqui ao que a gente falava. Os Estados Unidos têm uma postura antiga a favor de Israel nesses conflitos já de décadas ali no Oriente Médio. Mas existe uma outra razão para explicar a posição do governo americano. E isso tem relação direta com o mandato de Joe Biden. Você disse que ele negocia aí com o Egito um corredor humanitário para que... O Egito está ao sul, só para as pessoas entenderem, basta olhar no mapa, o Egito está ao sul de Israel. Esse corredor humanitário seria saindo de Gaza, passando por um trecho de Israel e chegando até o Egito. E com isso, as pessoas aí estariam, digamos, longe de qualquer possibilidade de envolvimento direto em tiroteio. Mas o presidente americano, Joe Biden, no ano que vem tem possivelmente uma reeleição pela frente. Em novembro do ano que vem, os Estados Unidos escolherão um novo presidente. E aí o trumpismo, que é a versão endurecida de certas posições históricas dos Estados Unidos, certamente entrará com tudo, entraria com tudo nesse tema, o tema do abandono eventual de Israel pelos Estados Unidos, como um discurso contra Joe Biden. Então, eu entendo que a posição do governo americano também tem relação com a eleição americana do ano que vem. Biden não quer deixar nenhuma brecha aberta para ser atacado pelo trumpismo como alguém que tenha sido pouco protetor de Israel, esse aliado histórico aí dos Estados Unidos, no Oriente Médio. Pois é. E também tem grandes financiadores de campanha nos Estados Unidos ligados à causa israelense. Acho que também vale reforçar que órgãos das Nações Unidas, a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, têm alertado o Estado israelense que, um, o deslocamento forçado de centenas de milhares de pessoas constitui um crime de guerra. E dois, o bombardeio indiscriminado de áreas densamente povoadas por civis também. Israel alega que tem direito à sua autodefesa e que os combatentes do Hamas estariam usando a população palestina como escudo humano. E isso, portanto, justificaria as baixas civis. Mas a verdade é que essas bombas estão caindo de forma indiscriminada inclusive em edificações civis, em escolas, em hospitais, em instalações da ONU. Então, é uma justificativa bastante frágil por parte do governo israelense e deve-se acrescentar também que este dano colateral, entre aspas, muitas aspas, atinge centenas, talvez milhares, de mulheres e crianças que formam a maioria da população palestina na faixa de Gaza no momento. O Celso Barbosa diz as imagens da destruição da Palestina são de cortar o coração, assim como em Israel. Mas o prognóstico para a Palestina é macabro. Os atos terroristas do Hamas dessa vez prejudicaram muito a causa dos palestinos, que é justa. O pior é que é quase impossível destruir o Hamas. Como será o futuro desse povo? É inimaginável. Então, Celso, e eu realmente, você toca aqui em pontos bem importantes, mas eu acrescento algumas dúvidas também. Se fosse possível eliminar o Hamas, digamos, eles conseguem pegar todos os combatentes do Hamas, matar todos eles ou botar na cadeia, trancar em algum lugar e jogar a chave fora, isso resolveria o conflito entre Israel e Palestina? A faixa de Gaza, de acordo com um relator nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, já foi descrita por este relator como uma prisão, a maior prisão a céu aberta do mundo. Este mesmo relator, convocado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, dizia que ali havia sido implantado um regime de apartheid pelo Estado israelense. Então, será que a eliminação deste grupo armado palestino vai trazer a paz para a região? E quanto à reação desproporcional de Israel, o Barrocal já mencionou aqui, isso ocorreu numerosas vezes, essa não é a primeira vez que Israel reage dessa forma contra grupos palestinos que promovem ataques em seu território, sempre com uma desproporção do número de vítimas absurda. E eu pergunto, Barrocal, alguma vez adiantou isso? O que nós temos visto desde 7 de outubro é uma prova de que não, não é, Rodrigo? Agora, eu achei interessante, você mencionou o relator da ONU que descreveu Gaza como uma espécie de regime de apartheid, e eu queria aproveitar essa posição dele para fazer aqui um comentário sobre um, digamos, responsável oculto por toda essa tragédia que a gente vê, um responsável muito antigo, e eu me refiro à Europa, e eu vou explicar por quê, o que eu quero dizer com isso. Primeiro, vamos lembrar o que é, o que foi o apartheid já mais comumente conhecido, um regime existente até os anos 1990, na África do Sul, que separava o país em dois. De um lado, os povos originários negros, do outro, os brancos de olhos azuis, que eram descendentes de europeus. Então, o regime de apartheid existiu na África do Sul, porque europeus saíram da Europa e foram ocupar ou invadir outras terras, no caso, terras sul-africanas. O que isso tem a ver com o que a gente assiste nesse conflito histórico ali em Israel, faixa de Gaza, Palestina? O Estado de Israel foi criado em 1948, a partir de uma decisão do ano anterior da ONU, como consequência da Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial em seu início? Foi a perseguição promovida por um povo europeu, no caso, os alemães, nazistas, contra judeus. Então, de novo, vemos aí o papel histórico dos europeus, que a gente, desmembrando aí, de capítulo em capítulo, desemboca nessa crise, com novos capítulos ali em Israel e na faixa de Gaza. Mas tem mais responsabilidade europeia colonizadora por trás desse conflito. Quem ocupava a área da Palestina na época em que aquela região se converteria em um Estado israelense, um Estado judeu, eram os colonizadores da Grã-Bretanha, os ingleses, que tinham se apossado daquela região depois da Primeira Guerra Mundial, acontecida há 100 anos atrás, entre 1914 e 1918. E essa guerra tinha terminado com a desintegração do Império Turco-Otomano e nessa desintegração ali, os vencedores da Primeira Guerra se apossaram de certas partes e coube aos britânicos ocuparem essa região que era a da Palestina. Então, Rodrigo, nós vemos aí várias digitais europeias por trás dessa tragédia histórica cujos capítulos mais recentes são esses aí desde o dia 7 de outubro. Acho importante ressaltar isso aqui. A responsabilidade histórica do continente europeu graças às suas posturas colonizadoras e antissemitas por trás dessa tragédia aí no Oriente Negro. Pois é. E a Lúcia Stone diz parem com o genocídio do povo palestino. Carlos Ribeiro acrescenta genocídio não é guerra. Ângelo Valério Valoxai emenda Estados Unidos vetou porque ainda tem muito estoque de arsenal bélico para usar. E Gladlira misericórdia vai ser uma carnificina genocídio. E eu aproveito o gancho desses comentários para enfatizar a desproporção não é só uma desproporção de vítimas é uma desproporção de forças. o Estado de Israel tem uma das forças armadas mais bem equipadas do mundo. Tem 170 mil soldados da ativa e convocou mais de 300 mil reservistas para reforçar a sua segurança. A Palestina sequer é um Estado independente. E este grupo Hamas estima-se que tenha no máximo 40 mil combatentes. Então é uma desproporção de força tão grande e não exatamente entre dois países mas entre dois povos que o termo guerra realmente é uma coisa complexa. E quanto à estéreo de discussão do que é ou não terrorismo vale a pena ressaltar o seguinte até hoje as Nações Unidas não tem uma definição clara do que é terrorismo. Tem alguns documentos aqui e ali que chegam a esboçar isso mas não existe um documento consensual entre os países do que é terrorismo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem uma lista de organizações e indivíduos considerados terroristas mas a inclusão de nomes nessa lista depende do aval dos países que compõem o Conselho de Segurança e até o momento Hamas não figura lá. Deveria? Se a gente entender no conceito mais comum veiculado de terrorismo como um ataque que atinge civis para espalhar o terror na sociedade e obrigar governos ou grupos a fazer o que não quer fazer sim são terroristas mas como qualificar ações de Estado que promovem a mesma coisa aí falamos em crimes de guerra crimes de guerra é um crime de guerra você fazer o deslocamento forçado de quase um milhão de habitantes é um crime de guerra você bombardear sistematicamente posições civis numa guerra e aí eu pergunto Barrocal existe alguma chance de um líder israelense responder por esses crimes de guerra olha Rodrigo a julgar pela posição americana histórica em defesa de Israel difícil né embora o Tribunal Penal Internacional que é um fórum onde pode haver julgamento de líderes por crimes de guerra não tenha esse tribunal o PPI não tenha a participação americana inclusive isso foi ressaltado recentemente por causa daquele episódio recente né Lula disposto a receber no Brasil Vladimir Putin o presidente russo Putin que tem um mandato um mandado internacional aí emitido pelo TPI e na oportunidade diante das críticas feitas ao governo brasileiro por essa posição poxa vai receber o Putin o cara tem aí uma acusação no TPI o Brasil lembrou que os Estados Unidos não fazem parte desse tribunal penal internacional mas enfim para responder geralmente o que você falou isso eu não sabia você está dizendo isso eu não sabia que Israel não tomava parte também não é signatário do estatuto de Roma que criou o TPI então está aí a resposta se Estados Unidos e Israel não fazem parte do TPI dificilmente algum dia um líder israelense vai ser processado por crime de guerra e aliás eu gostaria até de chamar atenção para um fato concreto em 1982 havia uma ocupação israelense no Líbano até Berute até a capital Berute e ocorreu um massacre em dois campos de refugiados palestinos Sabra e Chatila que foram perpretados por uma milícia armada católica maronita mas sob a supervisão do exército israelense que ocupava a região inclusive a 200 metros da entrada de um desses campos de refugiados onde ocorreu esse massacre havia um quartel uma divisão do exército israelense então por conta disso e de toda comoção que este crime gerou à época porque acabou sendo noticiado pela imprensa algumas semanas depois do massacre massacre que envolveu mais de 3 mil civis mulheres crianças gestantes houve uma investigação houve um pedido de investigação dentro de Israel sobre esse caso e também um pedido de investigação internacional e ambas as investigações apontaram como responsável por aquele massacre o então ministro da defesa de Israel Ariel Sharon e não apenas Sharon não sofreu qualquer tipo de condenação por aquele massacre como depois ele veio a ser eleito primeiro ministro de Israel então é por isso que eu costumo dizer que essa discussão sobre o que é ou não terrorismo quem é ou não terrorista é absolutamente estéreo vai ter oportunistas de todos os lados para classificar o seu adversário o seu rival o seu inimigo como terrorista como ocorreu aqui no Brasil por exemplo com o MST ao Júgman então ministro do desenvolvimento agrário de FHC chegou a classificar uma ocupação do MST nas terras dos filhos do então presidente FHC como ato terrorista Jair Bolsonaro recentemente propôs a tipificação das ações do MST e dos movimentos por terra em geral como crimes de terrorismo como atos de terrorismo isso para citar só os casos mais espalhafatosos do nosso quintal então essa nomenclatura sempre usada de forma seletiva sempre usada de forma oportunista para mim não faz o menor sentido melhor seria se a gente pegasse e pactuasse que todo e qualquer ataque contra populações civis deve ser repudiado então deve ser repudiado os ataques do Hamas que mataram 1400 israelenses assim como deve ser repudiado essa reação desproporcional reação com muitas aspas uma retaliação do governo israelense na faixa de Gaza matando sobretudo civis matando mulheres e crianças atingindo hospitais atingindo escolas atingindo instalações da ONU então eu só chamo atenção para isso porque me choca muito a hipocrisia e a seletividade como esses termos andam sendo explorados e a mídia brasileira diga-se de passagem passou dias colocando o governo brasileiro contra a parede para ele dizer que o Hamas era um grupo terrorista muito inteligente da parte deles porque depois você senta numa mesa de negociação e fala oi senhor terrorista o senhor concorda em fazer um corredor humanitário aqui mas enfim barrocal de acordo com a mídia egípcia amanhã sexta-feira o governo egípcio já estaria disposto a permitir a entrada de caminhões com a ajuda humanitária pela passagem de Rafa só que os bombardeios israelenses eles continuam e não só na região norte de Gaza recentemente ocorreram vários bombardeios inclusive nas imediações dessa passagem de Rafa que é no extremo sul de Gaza você acredita que Israel vai de fato permitir alguma ajuda humanitária consistente vindo do Egito para Gaza acredito que existe uma pequena possibilidade diante dessa intervenção do governo americano intervenção pessoal de Joe Biden nós já falamos no início do programa você descreveu esses contatos de Biden com o Egito justamente no sentido de se estabelecer um corredor humanitário é uma disputa nesse caso em relação ao corredor humanitário pela paternidade da coisa vamos supor que tivesse havido uma aprovação da resolução elaborada pelo Brasil dentro do Conselho de Segurança da ONU essa resolução pedia a criação de um corredor humanitário quem no final das contas teria a proeminência como artífice desse corredor humanitário o Brasil os Estados Unidos vetaram essa proposta dos 15 membros do Conselho de Segurança foi o único voto contra mas pelas regras de funcionamento do Conselho de Segurança os Estados Unidos são um daqueles cinco países com direito de vetar qualquer coisa por lá os Estados Unidos vetaram essa resolução e ao mesmo tempo Joe Biden entra em cena para negociar ele diretamente com o Egito a abertura desse corredor humanitário ou seja se esse corredor surgir mesmo para evacuar civis da faixa de Gaza quem vai sair como o artífice dessa construção política Joe Biden então eu entendo que existe ainda assim uma possibilidade de o corredor do tal corredor vir a surgir desde que seja uma paternidade americana com a qual Israel estará plenamente de acordo pois é independentemente de quem for o pai da criança é mais do que urgente a instalação desse corredor humanitário e o ideal seria que isso ocorresse durante uma pausa no conflito como propôs a diplomacia brasileira nessa resolução que foi votada pelo Conselho de Segurança porque é muito complicado você garantir a efetividade dessa ajuda humanitária em cidades sob intenso bombardeio então esse é um ponto que merece atenção e muitos muitos comentários falando gladilira misericórdia vai ser uma carnificina genocídio Cris K observa Biden não consegue se manter em pé mas para comandar um massacre ele está em forma e um usuário identificado como improviso diz há anos que Israel não cumpre as determinações da ONU por quê? porque quem manda na ONU são os Estados Unidos não importa se o governo seja democrata ou republicano eles acabam apoiando o governo israelense e a Ismênia observa que a grande mídia é sensacionalista e hipócrita bom vamos dar continuidade aqui ao nosso programa Barrocal tem mais algum algum aspecto que você gostaria de falar a respeito do conflito em Gaza ou podemos avançar? tem sim Rodrigo um último aspecto inclusive eu acho que dará oportunidade para a gente fazer uma transição suave de tema no programa digamos assim a consultoria Coaeste a consultoria mineira especializada em monitorar as redes sociais ela fez um mapeamento das redes sociais brasileiras em relação a esse tema tema do conflito entre Israel e o Hamas entre o dia 7 de outubro e 17 ou melhor e 16 de outubro foram 10 dias portanto 7 de outubro foi o início de tudo nesse período a média diária de menções nas redes sociais brasileiras ao conflito alcançou um milhão o número de um milhão foi o segundo tema político mais comentado nas redes sociais brasileiras nesse ano só perdeu para o nosso fatídico 8 de janeiro e o que que a análise da Coaeste sobre esses milhões de comentários ao longo de 10 dias mostrou mostrou que existe uma maciça defesa dos brasileiros de tudo aquilo que é favorável a Israel 78% das menções dentro do contexto Israel versus Hamas eram menções favoráveis a Israel um massacre 78% verdadeiro massacre e as menções favoráveis aos palestinos eram da ordem de 14% apenas e na análise ainda feita pela consultoria pela Coaeste foi identificado que a liderança desses dois polos quem mais quem puxava os comentários favoráveis a Israel e quem puxava os comentários favoráveis a palestina aos palestinos eram a direita de um lado e a esquerda de outro o que ajuda a explicar ou a entender porque que o bolsonarismo tem insistido tanto na abordagem desse assunto e porque o governo Lula apareceu do início do conflito para agora ter ajustado um pouco das suas posições para não parecer que estava tomando muito o lado palestino e nada do lado israelense questões de política interna também influenciam as posições dos governos em relação ao conflito já falamos aí das posições de Joe Biden Joe Biden que no ano que vem talvez encare uma reeleição tendo pela frente Donald Trump e aqui dentro do Brasil Lula vê o bolsonarismo usar esse tema também para fustigá-lo e nesse caso a posição das mídias hegemônicas brasileiras contribuiu também para dar volume a esse posicionamento majoritariamente favorável a Israel visto pela consultoria conhece nas nossas redes sociais pois é a chamada grande mídia ela contribuiu muito para essa percepção na minha avaliação e é curioso observar a dupla forma de se posicionar então em relação aos ucranianos que estavam sendo invadidos pela Rússia eles são retratados como vítimas como uma legítima resistência e por aí vai já no caso de Gaza que está prestes a ser invadida por Israel e tem sido intensamente bombardeado ao longo de 10 dias eles são retratados como os ofensores então é muito curioso isso e eu chamo atenção também para o fato de que muitas vezes é a própria mídia que ajuda a espalhar fake news assim o ataque do Hamas foi bárbaro sobre todos os aspectos eles abriram fogo contra a população civil mataram mulheres mataram idosos mataram crianças mataram até recém-nascidos agora a mídia espalhou um boato de que o Hamas havia decapitado 40 bebês que o próprio exército israelense desmentiu depois a quantidade de informações falsas claro caráter de propaganda de guerra que está circulando nas redes sociais é indescritível usa-se imagens de conflitos que ocorreram há muito tempo para pegar e produzir comoção para um lado ou para o outro então é bem complicado essa situação e para encerrar aquela discussão sobre terrorismo e por aí vai eu até acho que inclusive barrocal existe de fato terrorismo no Brasil mas o terrorismo que existe no Brasil não é praticado pelo MST e sim pelas forças militarizadas que ocupam favelas no Rio de Janeiro ocupam comunidades pobres em vários estados promovendo um verdadeiro estado de terror na população local sob o pretexto de combater o narcotráfico se a gente pegar a definição da ONU de que são ataques contra populações civis visando criar um clima de terror para obter uma finalidade qualquer é terrorismo não? Correto Rodrigo e vou citar um outro exemplo de natureza um pouco diferente dessa que você apresentou agora mas no dia 24 de dezembro do ano passado aqui em Brasília foi encontrada uma bomba nas proximidades do aeroporto da cidade essa bomba tinha sido fabricada dentro daquele acampamento bolsonarista montado na porta do quartel general do exército aqui na cidade e o objetivo isso já três pessoas foram denunciadas da justiça por esse plano de atentado ao aeroporto de Brasília todas já foram condenadas e no depoimento de uma delas a gente vê claramente que o objetivo era espalhar o pânico portanto o terror e com isso fazer com que as forças armadas saíssem da toca e dessem o tão sonhado golpe para impedir a posse de Lula e manter Jair Bolsonaro no poder e vou lembrar mais uma coisa aqui também Rodrigo a propósito desses personagens que eu mencionei aqui forças armadas Bolsonaro Bolsonaro deixou as forças armadas na década de 1980 por causa de dois motivos o primeiro deles foi ter dado uma entrevista para a revista Veja na época defendendo publicamente aumento de salário para os militares ele era tenente na ocasião e a revista Veja ficou curiosa sobre aquele personagem militar de baixa de patente média que se dispôs a vir a público para defender aumento de salário e investigou um pouco mais da figura e o que a revista descobriu na época que Bolsonaro tinha um plano de explodir bombas pela cidade do Rio de Janeiro para concretizar essa reivindicação salarial por causa dessas duas histórias publicadas pela Veja é que Bolsonaro deixou as forças armadas e se tornou político ele foi condenado em uma sindicância digamos de primeira instância do exército recorreu ao Superior Tribunal Militar esse tribunal o absolveu por oito votos a quatro mas logo ele deixou o exército para concorrer a vereador na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1988 se elegeu vereador abandonou a carreira militar e abraçou a política foi nessa passagem da carreira militar para a política que ele trocou a patente de tenente pela de capitão quando um militar da baixa entra para a reserva ele automaticamente sobe de patente então é possível que a carreira política de Bolsonaro tenha começado em razão de um plano que hoje talvez um bolsonarista chamasse de plano terrorista pois é mas sabe o que Bolsonaro também chama de terrorismo além das ocupações do MST os movimentos que resistiram à ditadura eram subversivos e terroristas para ele ídolo era o torturador brilhante brilhante Ustra que que produziu aí algumas das das piores servícias e torturas nos porões da ditadura então é por isso que eu falo do cinismo e da seletividade do uso de terrorismo acho que até seria mais prudente a gente nem usar mais esse tipo de conceito por causa desse uso desgastado e oportunista não é melhor se a gente for tratar de repulsa falar assim não então vamos chegar aqui a um denominador comum não é possível ter alvos civis e a partir daí a gente pega e e e condena qualquer ato que 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 rumar nessa direção sei lá enfim mas eu vou pedir para o Cacá exibir aqui a capa da edição de carta capital que começa a circular amanhã nas bancas e que deve chegar aí na casa dos nossos assinantes neste fim de semana mas que os assinantes já podem acessar os conteúdos no aplicativo de carta capital e no site também da publicação é mais uma vez o tema da reportagem de carta na verdade é um conjunto de reportagens artigos tal é a guerra na na faixa de Gaza mas temos também alguns temas que acho que valeria a pena a gente destacar rapidamente um deles é uma reportagem do Maurício Tuzval nosso repórter no Rio de Janeiro falando sobre o aumento da devastação no Cerrado só no mês de setembro os alertas de desmatamento cresceram 141% houve também no acumulado do ano um crescimento de 26% do desmatamento e em relação a isso o governo federal tem pouco a fazer porque existe uma legislação extremamente permissiva para os proprietários de terras no Cerrado e legislações estaduais que também favorecem esse tipo de desmate né sobretudo naquela região da fronteira agrícola do Mato Piba que engloba vários estados entre eles Maranhão Piauí Tocantins e Bahia então é uma matéria muito interessante vale a pena conferir e também temos uma análise das eleições argentinas mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais à frente antes vou pedir para o Barrocal tecer um rápido comentário sobre a reportagem que ele produziu para a edição semanal de Carta Capital a respeito de duas figuras que andam de uma certa forma flertando com o bolsonarismo e criando dificuldades para o governo né Barrocal quem são essas duas figuras são os dois manda-chuvas do Senado Rodrigo Rodrigo Pacheco seu xará e Davi Alcolumbre Pacheco é o presidente da casa Alcolumbre é o presidente da comissão de constituição e justiça do Senado a comissão mais importante lá do Senado e mais do que flertando Rodrigo eu diria que eles estão já de mãos dadas a caminho do altar eles Alcolumbre e Pacheco de um lado e a extrema direita bolsonarista de outro e eu conto na reportagem o motivo individual de cada um dos dois Pacheco e Alcolumbre para esse casamento que está a caminho com a extrema direita Pacheco e Alcolumbre são uma espécie de duas faces do mesmo poder existente dentro do Senado o Pacheco é presidente desde 2021 antes dele veio o Davi Alcolumbre no cargo e Alcolumbre quer voltar a esse mesmo cargo em fevereiro de 2025 ele Alcolumbre ajudou o Pacheco a se tornar presidente do Senado e aliás só para contar uma historinha aqui que também tem relação com boa parte do nosso programa de hoje que é o conflito lá em Israel com o Hamas e tal no dia 8 de outubro a cúpula do Senado a cúpula que eu me refiro aqui a construção em formato arredondado de meia-lua deitada que existe aqui em Brasília para identificar dentro do Congresso Nacional o que é o Senado do outro lado existe uma cúpula no formato invertido que identifica a Câmara dos Deputados a cúpula do Senado anoiteceu em 8 de outubro com a projeção da bandeira de Israel faziam poucas horas que os ataques do Hamas tinham acontecido e por que essa projeção ocorreu? a projeção da bandeira de Israel porque Davi é judeu e é suficientemente poderoso a ponto de pedir e convencer Rodrigo Pacheco para que esse gesto de solidariedade com Israel acontecesse mas os dois estão unidos Pacheco e Alcolumbre porque um quer voltar a ser presidente do Senado o Alcolumbre o outro não sabe o que vai acontecer da própria carreira depois que deixar o cargo em fevereiro de 2025 mas os detalhes de toda essa construção aí eu conto na reportagem e deixo aqui esse aperitivo para que as pessoas se interessem procurem a revista a partir de amanhã nas bancas ou aí nos tablets nas versões digitais enfim uma reportagem que tem muita relação com o que a gente verá nas próximas semanas já tem visto aliás de consequências para o governo Lula mas também para o Supremo Tribunal Federal Pois é e aliás tem um tema que nós não tratamos ainda que é a CPMI do 8 de janeiro que acabou sendo um tiro pela culatra da oposição bolsonarista eles fizeram tanta questão de criar uma investigação para espalhar a esdrúxula tese de que o governo Lula foi condescendente com os ataques quase como se tivesse conspirando contra o próprio governo para depois escolher frutos políticos disso mas ao cabo Barrocal acabou se confirmando a sua reportagem da semana anterior né Jair Bolsonaro foi indiciado por quatro crimes né foi caracterizado o ex-presidente nesse relatório como o autor intelectual uma espécie de mandante do quebra-quebra de 8 de janeiro e em razão dessa caracterização seria possível estender a ele as mesmas acusações a que respondem perante o Supremo Tribunal Federal cerca de 1300 pessoas que são aquelas que estavam efetivamente nas ruas no dia 8 de janeiro quebrando aí o Supremo o Congresso o Palácio do Planalto só que essa acusação essa caracterização de Bolsonaro como autor intelectual portanto merecedor de um processo igual aquelas 1300 pessoas essa acusação feita pela CPI não vai ter nenhuma consequência na esfera judicial se o Ministério Público não pegar aquele documento se debruçar sobre ele acrescentar algo investigações quem sabe próprias e transformar numa acusação formal perante a justiça contra Bolsonaro na CPI da Covid de 2021 tinham sido feitas aí se a minha memória não me trai nesse momento sete imputações de crime a Bolsonaro cinco delas de crimes internos e duas delas crimes internacionais que ele poderia por exemplo responder no Tribunal Penal Internacional e esse documento da CPI da Covid também foi encaminhado ao Ministério Público na época a Procuradoria Geral da República especificamente que a PGR é o Ministério Público que atua perante o Supremo o que a Procuradoria fez naquela época nada arquivou jogou no lixo essas acusações o Procurador Geral da época era Augusto Aras um indicado de Jair Bolsonaro mas Augusto Aras não está mais no cargo o mandato dele o segundo mandato de dois anos terminou em setembro e na Procuradoria Geral temos hoje uma interina a doutora Eliseta Ramos caberá ao presidente Lula indicar o Procurador Geral efetivo só que não sabemos quando essa indicação vai ocorrer entre outras razões por causa daquilo que eu conto na reportagem sobre o que acontece hoje dentro do Senado então caberá a doutora por hora Eliseta Ramos na condição de Procuradora Geral da República Interina tomar uma decisão vai pegar o relatório da CPI levar a sério e acusar Bolsonaro se entender que há motivo para tanto ou não vai se dar o trabalho de fazer isso e deixará o assunto de lado é o que a gente vai descobrir aí nos próximos dias nas próximas semanas Pois é Bom, a respeito desse tema eu só gostaria de deixar duas rápidas observações a primeira é que os assinantes de Carta Capital já conheciam o teor desse relatório pela reportagem do Barrocal publicado na semana anterior então todos os nossos leitores já tiveram um aperitivo do que estaria no relatório da senadora Elisiane Gama e a segunda observação é que assim falar em Bolsonaro como autor intelectual de alguma coisa precisa ter uma certa licença poética né Barrocal Pois é que intelecto é a pergunta que fica Pois é o Kaká nosso editor de vídeo até separou aqui um trechinho de uma declaração dada pela senadora Elisiane Gama que é autora do relatório final da CPMI do 8 de janeiro que foi aprovado na quarta-feira Kaká solta pra gente esse trechinho por favor as investigações exaustivamente que Jair Messias Bolsonaro então ocupante do cargo de presidente da república foi autor seja intelectual seja moral dos ataques perpetrados contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro por esse motivo Jair Messias Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288 CAPT associação criminosa 359 violência política 359L abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 359M golpe de Estado pois é pessoal autor intelectual com muitas aspas e muita licença poética mas Barrocal me diga quem é o seu convidado ou convidada do poder em pauta amanhã Cláudio Fonteles ex-procurador geral da república o primeiro indicado por Lula para o cargo lá nos idos de 2003 20 anos atrás será uma entrevista a partir das 16 horas aqui no canal de Carta Capital no Youtube justamente sobre o destino dessa acusação feita pela CPI do 8 de janeiro a Jair Bolsonaro o que faz o que fará Eliseta Ramos quem é ela exatamente dá para se basear nessas imputações da CPI para transformar em um processo contra Jair Bolsonaro será serão esses os temas da entrevista de amanhã às 16 horas com Cláudio Fonteles bom e nós tivemos aqui um problema enquanto eu me despedia com o Rodrigo Martins que conduziu o programa até agora teve um problema de sinal e conseguiu voltar conseguiu voltar a tempo de ele próprio se despedir não é isso Rodrigo? senão eu ia fazer as vezes de apresentador pois é eu voltei aqui com a câmera toda torta porque tive que reconectar mas enfim obrigado Barrocal agradeço pela sua companhia na bancada hoje agradeço a todos que nos acompanharam nessa transmissão peço encarecidamente para que vocês considerem assinar a revista Carta Capital seja a edição impressa para receber no fim de semana em sua casa seja a versão digital na qual você terá acesso a todos os conteúdos da edição impressa no site ou no aplicativo da revista e também lembrando a possibilidade de vocês fazerem doações para contribuir com o nosso jornalismo a grande verdade é que nós não temos grandes senadores empresas que financiam bancos instituições bancárias por trás da estrutura societária e dependemos para a nossa sobrevivência fundamentalmente da contribuição de vocês então quem puder e quiser doar existe a possibilidade de fazer uma doação tanto no nosso site quanto via pix pela chave apoio arroba cartacapital ponto com ponto br e para me despedir finalmente Barrocal eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos acompanhando para assistir uma reportagem feita em loco por André Lucena em Buenos Aires no último comício da campanha de Javier Millet ultra-direitista candidato a presidência argentina uma espécie de Bolsonaro nativo que seguiu a risca a cartilha de Steve Bannon e desponta nas pesquisas de intenção de voto de voto como o favorito não para levar a fatura no primeiro turno mas quase como uma presença certa no segundo turno mas eu vou deixar vocês acompanhando essa reportagem agora que o Cacá vai transmitir ao término do programa um forte abraço pessoal A Argentina está há poucos dias de escolher o seu próximo presidente o ultra-libertário Javier Millet que pretende dolarizar a economia e reduzir o papel do Estado lidera as intenções de voto eu sou André Lucena de Carta Capital e estou aqui em Buenos Aires para mostrar o último ato de campanha de Millet na capital argentina um ato marcado pela presença massiva de jovens e de pessoas que se dizem esgotadas com a situação atual do país vengo principalmente porque apoio a Javier Millet e todas as suas ideias vengo de um país que há mais de 20 anos que vem em decadência vem com incertidão de um fim com uma economia que vem para trás e então o primeiro e principal é Javier Millet que é um economista que sabe o tema sabe sobre a economia e demais e mais que nada todo este movimento está surgindo porque somos todos jovens cansados do que seria a inflação da corrupção Eu conheço Millet porque ele era bastante mediático e sabia saber ele e demais é porque ele presenta uma opção muito distinta da Argentina que vem em uma crise desde há 40 anos Millet o vemos como um personagem que nos dá esperança vivimos em um país onde, ano atrás ano vemos a gente da casta política destruir o país desde nossos abelos nossos pais a nossos pais a nossa 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 a gente que vive de nós somos que trabalhamos o que temos que bancar de todos os gastos que tem o Estado tem que estar para o mais mínimo o Estado tem que ser o mais chico possível e tem que garantizar a segurança a justiça por sobre todas as coisas a educação a saúde e a defesa nós vamos estar alineados com Israel e com Estados Unidos por uma questão de que respeitamos as libertades individuales e, bueno Lula da Silva está mais cerca do que é o Foro de São Paulo então nós não nos sentimos representados de alguma maneira mas nem todos vieram ao último ato de campanha de Milley em Buenos Aires apenas porque apoiam o candidato ultralibertário pequenos comerciantes por exemplo estiveram aqui vendendo adereço mas na verdade não vão votar nele relataram que o fazem porque precisam construir uma renda extra frente a grave inflação que assola a Argentina é como você não vai a minha decisão aproveito a movida desta situação para me enxergar a política e neste país vamos ter que aprovechar todas as pessoas que perdem sua mentalidade por seguir a um governo é horrível não sei se as notas mas aqui te quedaram um micro de gente que provavelmente não teria a opinião política de Milley mas vinham únicamente a ser um culto eu vou votar a minha lei que não era minha intenção mas ante todas as opções que há eu decido por votar porque eu já tenho 65 mil anos como eu te disse minha geração viveu de tudo já está o tom geral do último ato do libertário em Buenos Aires mais pareceu um protesto contra o governo uma crítica geral à situação da Argentina mas um grito muito estridente de esperança sobre o que o libertário poderá fazer em relação aos números da economia do país e ao futuro dessa juventude majoritária que estava nas ruas em Buenos Aires resta saber neste primeiro turno e em caso de eventual segundo turno o que poderão fazer as forças contrárias Sérgio Massa e Patrícia Bullitt para conter aquele que já pode ser conhecido como o fenômeno milênio já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos banco central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos aqueles que abocanham 60% da renda nacional pois é esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017 segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras e o pior essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras agora refresque a memória você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da república para prender Lula recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade mas também nos cobra um preço alto Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático justo e inclusivo somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento mas o perigo não passou a concentração do mercado publicitário nas chamadas big techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros e é por isso que renovamos o pedido de apoio só conseguimos manter o jornalismo corajoso honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia da diversidade e dos direitos humanos faça a sua parte contribua com Carta Capital faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital se você não pode assumir um compromisso mensal agora doe qualquer valor em nosso site ou no superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo Youtube valorizamos igualmente todas as formas de contribuição não importa a quantia que você possa despender porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia mas as Kleine das tipo de